Oi, se você quer comprar o Minecraft original numa loja boa e confiável, passa na Gatinho Shop, é minha loja, link na descrição. Ah, Lopes, se tiver barulho de fundo, porque tá sendo uma sobra na rua, mas acho que... Morri! Meu Deus do céu, acho que a música de fundo vai tampar, nossa. Nossa, já começamos o vídeo como, né, mano? Falando com o editor e explodindo coisas, né? Fala galera, beleza? E eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos ao mais do lado de um Nosso Mudinho 2. Gente, hoje aqui nós vai arrumar, vai arrumar bagunça aqui de Creeper, né, que meu Deus do céu. Nossa, ô, mãe, que azar, hein, na moral. Eu ia começar o vídeo de um jeito diferente aqui, vocês vão ver daqui a pouco. Ainda vou fazer o que eu queria fazer, mas, né, eu vou ter que arrumar isso aqui primeiro. Já acabou? Eita, não deve ter um cara assim. Bom, então, eu tava tentando fazer uma coisa no começo do vídeo, só que não deu muito certo, né? Vamos ver se agora dá. Tá, agora vai. Cansei. Tá aparecendo aí na tela o comentário do Marcelo. Ele comentou pra eu fazer um MLG de cama. Então, se você tiver alguma ideia legal aí, comenta também pra ver se eu faço no começo do vídeo. Eu acho que eu não morri no Nosso Mudinho 2 ainda. Não tenho certeza. Mas vamos descobrir o que vai dar. Será que dá pra fazer isso mesmo? Nem imagino. Não quero morrer. Tá de dia, óbvio que não ia dar. Meu Deus do céu, eu não penso. Eu não penso. Tá de dia, é óbvio que não ia dar pra dormir. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu tô me sentindo muito idiota, eu tô me sentindo muito idiota agora pra eu pensar. Tá de dia, não dá pra dormir de dia. Meu Deus. Nossa, mano. Eu já morri pra fazer o bui. Nossa, nossa, nossa. Tá, tá ficando de noite. Agora vai. Eu não vou esperar dar pra dormir. Meu Deus do céu, eu tô me sentindo muito bom. Tá, a gente tá... Sai, sai, sai. Vamos ver se agora vai. Sem barulhinho subindo agora. Agora não vale a pena mais. Uh, foi. Agora vai, né? Tá de noite, dá pra dormir. Tira armadura pra não... Entendeu? Mas bem que armadura não vai mudar nada, né? Não é quero ser armadura. Jerônimo! É, não dá. Sério? Tipo, sério mesmo? Bom, gente, eu sempre faço um backup antes de começar a gravar. Só que, tipo, acho que até hoje eu nunca vou ter um backup. Eu vou voltar backup, porque meus itens eu não perdi. Eu só vou perder tempo se eu tiver que voltar 3 bilhões de blocos até lá. E, nossa, que saudade, eu tava aqui. Aqui é bonito, né? Né, Creeper? Lá de aí, mano. Bom, vamos voltar pra lá, né? Vai. Ok, estamos de volta. A parte boa é que deu eu ter voltado esse backupzinho, né? De antes de gravar, que daí não teve explosão de Creeper aqui, né? Agora tá tudo certo, né? Bem melhor. Agora que já aconteceu essas coisas todas, eu posso finalmente falar o nosso projeto de hoje. Hoje a gente vai fazer a decoração do novo Mob Spawner de aranha. E, de quebra, eu tenho um presentinho pra vocês, galera. Semana que vem é pra ter série nova. Bom, uma coisa que eu vou usar bastante nessa decoração é a lã preta. Porque é uma forma de aranha. Assim, eu queria fazer algumas coisas parecidas. O problema é que eu não sei se eu tenho muito corante preto, né? Eu queria usar um pouco de vermelho também. Tá, a parte boa é que algum de vocês podem pensar. Nossa, ele vai demorar 10 anos pegando lã. Não, ó, aqui, ó. Pronto, já fiz um pack aqui, ó. Quer ver, ó. Pronto, um pack de lã tá feito já. Ó como é rápido. Essa é uma das partes boas. Agora, a parte ruim é arrumar vidro. Não, eu tenho bastante também. Vida boa, né? Pego aqui, faço virar corante, faço uns vidrinhos pretos aqui, ó. Acabou. Beleza, isso aí, galera. Foi o vídeo pra você gostar. Brincadeira. Antes de tudo, eu queria fazer uma oferenda do dia. Vamos fazer uma oferenda todo o episódio agora. Toma. Tu não pega? Não. Tá com ele. Tá do jeitinho dele, mas tá com ele. Então fica ali, a oferenda do dia. Comentem aí que item vocês querem que eu faço de oferenda. Senão eu vou fazer só diamante. Eu não tô nem aí. Você é retardado, por acaso? Então, ó. A nossa farm de esqueleto, ela fica mais ou menos... Esqueleto não, desculpa. De aranha, ela fica aqui, ó. É uma farm até que ok, se você parar pra pensar. Olha, ela funciona bem. As aranhas vêm aqui, a gente só tem que matar elas. Porém, isso não tá me agradando muito. Eu queria que as aranhas subissem e viessem até aqui. Ó, legal. Mas eu não perco vida. Tá, eu queria que as aranhas conseguissem vir até aqui, assim, olha. Pra eu matar elas aqui, assim, ó. Entendeu? Mas tem alguns problemas. O primeiro é que aqui que é o mob spawner, né? E até agora, que eu não vim arrumar, ele tava tendo que ser tudo tampado. Vamos começar trocando aqui tudo por vidro, que é uma das coisas que eu queria fazer hoje. Tô vindo um barulho chato. Ai, não, meu Deus do céu. Quem deu os pikes? Sério? Agora? Pô, tanta hora pra isso acontecer, mano. Porque logo agora... Eu tenho que fazer todos os pila de ir atacar esse chefe aqui, porque daí eu não vou pegar o efeito de herói da vila. Vai, babão. Vai, 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 morre. Aí, bom, agora vocês podem morrer. Beleza, conseguimos conter essa raid. Foi até que fácil, né? Agora vamos voltar pro nosso foco. Tá, pra começo de conversa, eu queria colocar vidro preto aqui em tudo, por causa que é um... Sei lá, eu sinto que ele não passa luz. Eu sei que passa, mas eu sinto que não passa, ok? Ó, sei lá, pelo menos pra mim, não sei pra vocês, mas já tá com aspecto bem mais legal. Já dá pra ver o mob spawner e tal. Já parece que vai ser uma coisa mais legal de farmar. Enquanto aqui dentro, eu queria ver se colocava umas lãs, não sei. Deixa eu botar essas lãs aqui e ver como que fica. Tá, tive algumas ideias. Vamos sair daqui, que agora aqui não vai ter nada que a gente precisa. Vai faltando uma mozão aqui pra arrumar os baús, né, galera? Vou trazer ela aqui, vou trazer ela aqui, relaxa. Vagabundo. Bom, a primeira coisa que eu vou precisar é de ferro, fazer uma tesoura e... Eu não sei se ela vai precisar de toque suave. Vamos no mundo criativo rapidão, calma aí. Eu quero descobrir se eu preciso de toque suave pra quebrar. Ah, não precisa de toque suave, beleza. Então vai ser tesoura normal. Então, já temos tesoura. Deixa eu sair desse mundo aqui, né, calma aí. Nossa, ficou diferente essa terra aqui, né? Tá, agora que a gente sabe o que a gente vai fazer, a gente vai ter que usar um bug que a gente usou lá no vídeo atrás aí, tá aparecendo aí na tela, que é o bug do X-Ray. Tá aparecendo o vídeo aí que a gente fez. Ah, eu não preciso de muita coisa pra fazer ele não, sinceramente. Só preciso de vontade. Coisa que não tá tendo. Mentira, tá sendo assim. Eu quero lembrar onde que tem uma mina abandonada, porque eu não lembro de ter passado em algum... Não, tipo, eu sei que eu já passei com uma mina abandonada, só não lembro exatamente onde que é, né? Vou fazer aqui na minha farm de pesca mesmo. Sim, eu tenho uma farm de pesca pra você que não sabe aí, ó. Se você não sabe, é que você não vê os vídeos. Agora você tá me deixando triste, mano. E aí? Bloco aqui. Aqui, aqui eu boto uma alavanca. E aqui eu boto um bloco, vai devolver nada. Deixa eu ver. Ah, aqui embaixo tem uma caverna. Bom, mas eu não acho que tem a mina abandonada pra cá. Cara, eu vou vendo um vídeo, meu. É mais fácil que ficar procurando. E é, aparentemente é aqui mesmo. Eu tava no lugar certo já. Eu tenho que pular aqui. Devolver esse bloco pra cá. Foi. Eu tenho que vir... Ah, é, por aqui, por aqui. Eu tenho que vir por aqui. Daí em algum lugar daqui vai ter um buraco. Só dá uma procurada aqui. É que, é. E lá embaixo vai ter o que eu preciso. Bom, eu tô com uma bota de peso pena, então nem vou me preocupar. Só vou pular. Pronto. Tá, aqui é uma mina abandonada. Então, se eu procurar direito aqui é pra ter teia. Eu vou pegar pelo menos 30 pra ter pra próximas coisas. Então, aqui tem uma. Uma. Bom, acho que ficar pegando teia aqui é meio nada a ver. Então, eu vou fazer em time-lapse. Porém, o editor vai colocar aqui em cima na tela o contador de teia. Ó, gente. Gente, hoje eu tô gravando aqui o coletivo dos membros enquanto a mozão arruma os baús. Então, se o editor deixar vocês ver, dá pra ver ela ali de cantinho arrumando os bagulhos. Bom, pros membros eu queria mandar um salve pro Anderson Amei. Acho que era o Ameida. Acho que você escreveu errado, mano. Pro Altes, pro Diego, pro WTs, pro João Black, pro Tocon, pro Murilo, pro André, pro Kawan, pro Christian, pro Levlogs, pro Alisson e pro Total Gamer. Galera, muito valeu. Muito valeu? Muito valeu, então, por ser membro. Mano, quem quiser virar membro, vira membro aí, pô. Só desconto me ajuda muito. E se você quiser ajudar, tipo, 10 mil, vira membro ferro, beleza, mano? Meu Deus, consegui encher o baú de bagunça. Vou ter que guardar algumas coisas. Ah, sincera, não. Isso aqui tá uma pouca vergonha. Eu vou ter que mandar um áudio também, né? Vou ter que... Não, não tá dando, não. Sinceramente, não, não tá dando. Eu não fui pegar teia pra passar por isso aqui, não. Ô, vida, os baús tá muito, 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 muito bagunçado. Tá muito bagunça. Tipo, eu quero colocar mais bagunça, só que eu não tenho espaço, porque tá tudo bagunçado. Depois, você pode vir me dar uma ajudinha aqui pra arrumar as coisas? Tive que mandar um áudio pra ela, não deu, galera. Eu tava olhando aqui, eu ia levar esse pouquinho de folha aqui. Vai que tem alguma utilidade. Eu nunca uso folha, então, sei lá, pode ser legal. Queria levar esses blocos também, eu gosto deles. Não vou levar tudo, não, mas vou levar alguns. Bom, fora isso, eu só preciso levar, basicamente, agora... Vou levar essas slabs aqui e bloco de construção, por causa que eu vou ter que subir a farm. Então, não sei como que vai funcionar isso. Eu também queria fazer uma passagem por aqui, mas não sei se é possível fazer isso agora. Deixa eu pegar uma agulha aqui. Eu tava me perguntando onde que eu vou pegar a água, sendo que toda vez que eu venho, passo por aqui, eu tenho que passar pela água. Eu nunca me lembro o que que tem água. Bom, eu vou ter que começar desligando a farm. Pronto, porque se não nascer nenhuma aranha, fica um pouco mais fácil de eu fazer as coisas. Correto, gente? Correto. Deixa eu matar as aranhas que tem aqui. Bom, essa parte aqui, eu não vou fazer timelapse, porque eu tenho que mostrar pra vocês, porque eu vou mudar a farm. Então, as próximas eu faço daí, ok? Pior que nem eu sei como eu vou fazer isso aqui. Tá, as aranhas vêm aqui, elas sobem, eu posso fazer elas subirem mais um pouco. Tá, supondo que eu vou fazer o chão aqui, eu preciso matá-las em algum lugar. Tá, acho que a melhor coisa possível é a gente fazer uma timelapse agora mesmo. Vamos quebrar tudo aqui e refazer pra ficar legal. Vou abrir o mine aqui, ó. Abri pra lã, iniciar o mundo lã e vou colocar a segunda conta. Já na parte dos inscritos, hoje, mano, a salve é pra pouquinha pessoa, mano. A salve é pro Calvin Gamer, pra Rafaela, pro Itachi, pro Gustavo, pro Otávio e pro Adriel. Se você quiser salve no próximo vídeo, mano, faz um comentário muito legal que a mozão que lê. Ou você manda o canal pra algum amigo, também ela que vai colocar. Então fala pro seu amigo falar que veio por você, beleza? Então é isso aí, é nóis e... Pronto, terminamos. Acho que seria uma boa começar tirando esses dioritos aqui, né? Calma aí, deixa eu dar uma tiradinha neles aqui. Pronto, agora sim vocês podem ver com qualidade como ficou a decoração da nossa farm de aranha. E é isso. Bom, deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos como eu tentei fazer. Eu tentei fazer aqui tudo preto igual a aranha e ter dois pontinhos vermelhos que são os olhos delas. Olhem aqui. É que não vai dar pra ver que tem muita aranha agora, né? Ó, tem dois pontinhos vermelhos aqui, ó, do olho. Enfim, tá decorado. Finalmente botei um baú duplo aqui. Coloquei luzes, fiz uma decoração aqui bem basiquinha, mas ficou bem bonita. E, ó, tudo decorado como se fosse uma aranha aqui, ó. Coloquei umas folhas pra parecer que tá num lugar mais pegajoso, tipo uma floresta. Fiz o negocinho da aranha aqui, fiz as paredes, as teias da aranha. Fiz os vidros aqui pra gente poder ver tudo nascendo. E aqui tá bem escuro, então a luz não atrapalha lá. Daí quando vai ter luz é aqui, olha. Aqui, ó, cadê? Cadê o level light? Light level. Ó, quando chega aqui já tá lá, é, luz 5. Aqui, teoricamente, já dá pra nascer mob. Então, cara, não preciso me preocupar com nada. No pior dos casos da vida, eu posso, tipo, quando for sair da farm, eu posso deixar um vidro aqui assim, olha, pra nenhum mob passar mesmo. De qualquer forma, aqui eu coloquei o dioritos pra ficar uma coisa mais clara. Tem as aranhas agora nascendo normal. Baú duplo aqui pra fora, eu também decorei, ó. Vou mostrar pra vocês como que ficou, deixa eu vim aqui de dentro. Tampei aqui fora, ó. Ainda não tá muito bonita a neve, mas depois vai ficando, ó. Tampei aqui tudo com neve pra não ficar aquele buracão feio. E daí, bem aqui, tem uma entradinha bem pequena. Bom, aqui eu fiz um caminho de bloco de carvão, pra gente saber onde que é. Espalhei lava pra lembrar que aí tem o perigo, as coisas aqui. Faltou um bloco aqui, tem esse bloco? Não tem esse bloco, vou botar esse aqui, então. Ó, fiz uma lava aqui bem legal. Fiz o caminho aqui, ó, misturando pedra, que é pedra lisa e andesito pra ficar bem legal. E aqui eu deixei água caso a gente precisasse em algum momento. Então, é isso. Eu gostei, sinceramente, eu gostei muito desse coração. Eu não sou muito de decorar minhas farms, então quando eu faço alguma coisa eu fico feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem quem assistiu até aqui, eu quero que comente aranha. E eu vou estar escolhendo um de vocês pra colocar no livro dos inscritos. É nóis, falou e oba!